Há bilhões de galáxias no universo. Numa dessas galáxias há um pequeno planeta azul com mais de 7 bilhões de habitantes separados em 193 países. E o que possui a maior diversidade? Brasil. Entre suas mais de 5 mil cidades, a mais arborizada e que faz o mar chorar por não banhar suas terras? Goiânia. Uma jovem cidade que completa mais um ano. Conhecida por suas belezas naturais. Por suas comidas típicas, exóticas e a mais alta gastronomia. Cidade grande, com ar de interior. Morar aqui é bom demais da conta. Esta é uma homenagem da MyBroker, a imobiliária que mais cresce no Brasil. O nome é inglesado, mas é legitimamente goiana.